O que você está sensualizando, Paco? Bem? Olá, amiguinhos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui direto de Curitiba, num calor de 35 graus, em pleno setembro. E hoje tomando aqui meu tererê, que é o melhor remédio contra esses verões fora de época, causados talvez pelo aquecimento global, ou talvez porque o sol está muito quente, ou talvez os dois, para falar aqui sobre um vídeo que estava na gaveta, estava mais precisamente neste HD aqui, para ser editado, que tem a ver com ensaio de grávida. Aí você se pergunta, mas Pablo, você já fala sempre, você não faz ensaio de grávida, que você detesta newborn e coisas do gênero? E sim, pequenos gafanhotos, é verdade, eu realmente não faço ensaio de grávida, salvo raríssimas exceções. Então, por que eu fiz esse ensaio de grávida? Horas! Porque a criança que está dentro daquela barriga é a minha sobrinha, ou seja, esse foi o ensaio de grávida da minha irmã, e foi feito há dois meses e meio, ou três, nem lembro, eu não lembro que dia que foi feito, foi nesse dia aí. E acontece que depois daquela data eu comecei a viajar e trabalho para lá e trabalho para cá, e eu não tive tempo de editar esse vídeo, né? Spoiler, a criança já nasceu, tá? Ela está bem, está tudo lindo, e hoje é aniversário da minha irmã, então eu quero publicar esse vídeo, porque é aniversário dela, e depois eu não posso falar mais nada, senão eu vou estragar a surpresa. Eu filmei também o parto, e fiz um vídeo junto com a Marcinha, falando sobre fotografia de gestantes. Bom, e o que eu fiz para esse ensaio? Eu segui uma regra que eu gosto muito, que a gente tinha lá na Coca-Cola, que se chamava KISS, Keep It Simple Stupid. Então, meu, eu não inventei locação, eu não inventei nada, eu simplesmente peguei um daqueles fundos pintados à mão, que aquilo deu um trabalho, bicho, eu vou usar isso para tudo agora, né? Então eu peguei dois daqueles fundos, coloquei aqui do lado da janela, na verdade não aqui, na casa da minha vizinha, da Audrey, aqui embaixo, e isso, lente, 50 milímetros e manda ver, beleza? Então vamos ver como é que foi esse ensaio. Tchau. 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 Tchau.